Oi galerinha, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês mostrando aqui a vida na roça. Agora eu vou dar a agungada aqui com meu pai, aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Fique comigo até o final. Vou abrir um colchete aqui agora pra dar a agungada. Vou abrir um colchete aqui. Vou abrir um colchete aqui. Vou abrir um colchete aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é onde o gado bebe, meu pai tá ali que vai levar o gado. Tava ali dando algum gado com meu pai, aí meu pai foi embora, foi levar o gado na outra manga e eu tô voltando pra casa. Esse foi mais um vídeo de hoje, se você gostou, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal e desde já, muito obrigada. Fiquem todos na paz do Senhor.